Lucas Braga Lucas Braga E essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho Se liga aí galera Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Vai Aita porra, vai Cheio de avião Cheio de avião Aham, ok Sou comandante, viu Sou livre ao vivo Me fala na minha cara Que eu sou foda Que a minha boca é a mais gostosa Não olha pra ninguém Não olha pra ninguém Que a minha cama é cheia de mel Sem demorar ela já é fiel E se mim não me vissem Vai, vai Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um amorzinho muito gostoso Essa maloqueira quer mentir pra mentiroso Sorte que ela faz um refrãozinho gostoso Quer dizer que não beijou ninguém depois que eu te beijei Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Quer dizer que não beijou ninguém Aham, ok, aham Quer dizer que se apaixonou pela primeira vez Aham, ok, aham Beleza Chante a vida Olha a pegada da banda do comandante Aham, ok, aham Aham, ok, aham Olha a pegada da banda do comandante Aham Amém.